Nunca mais fiz a novela na Globo e eles falaram Ah, você não vai? Então você... A sujeira, a promiscuidade atrás das câmaras. Eu tenho nojo da troca de favores, principalmente de favores sexuais. Eu te faço isso se você fizer isso comigo. Isso homem com mulher já é terrível. Eu te promovo se você for pra cama comigo. Isso já é terrível. Imagine homem com homem. É pior ainda. Por quê? Porque a chantagem sexual, ela é perversa. Ela é destruidora de talentos, de moral, de dignidade. Destrói tudo. De valores. E isso aconteceu na Rede Globo de televisão. E quem vai contar é quem viveu esse papel. Quem vai contar é quem foi submetido a esse esquema de podridão no núcleo de novelas da maior emissora desse país. Nós vamos mostrar um vídeo pra você que o ator conta que foi proibido de fazer novela na Globo porque não foi pra cama com os diretores. É um caso terrível. Eu fico a pensar comigo mesmo se isso também não acontece com as mulheres, com as atrizes, que são obrigadas às vezes a ir com diretores pra cama ou pro sofá pra poder ter um cargo importante naquela televisão ou participar da novela. Isso é muito sujo, muito pequeno, muito mesquinho. Já chega o que a Globo faz através das suas novelas, destruindo a família brasileira, os conceitos cristãos, através de imagens, através de novelas que destroem a moral da família. Já chega o que eles fazem das mentiras que contam, das inverdades que colocam no seu jornalismo. E como eles são muito fortes, é a maior televisão do Brasil, muita gente aceita, engole e toma aquilo como verdade. Então ouçam com atenção, vejam com atenção o vídeo, depois dão a opinião de vocês, depois se manifestem, depois vocês comentam aqui no nosso canal. Vamos ao vídeo então. Só que os diretores da novela chegavam pra mim, todos, sem nenhuma exceção, em 97, eram 11. Os 11 diretores da Globo eram 11 viados, os 11. Os 11 chegaram pra mim e falaram assim, ah, você vai me pegar. Ah, você vai me pegar. E eu falo, não vou. Eu não preciso disso, eu cheguei aqui sem precisar. Sabe o que aconteceu? Nunca mais fiz a novela na Globo. E eles falaram, ah, você não vai? Então você nunca mais vai fazer. Eu fui pra falar com o diretor lá, que é um top, dá aula de teatro, tem curso de teatro, o cara é um top. Aí sabe o que ele falou? Me espera, eu quero conversar com você. Eu tava no auge da novela ainda, mas já tava procurando uma próxima. Já tava procurando a próxima. Não, você tá... Você é o cara, eu quero falar com você. Fiquei quatro horas esperando o cara. Lá no módulo dele lá da Rede Globo. Quatro horas esperando. Sabe o que ele falou? Davi, vamos lá pra casa. Eu falei, a sua casa? Eu já conhecia a fama dele, que as pessoas vão jogar vôlei na casa dele. Eles vão jogar vôlei. Só que o vôlei dele tem muita enterrada. Esse vôlei que ele jogava, tinha muita enterrada. Era enterrado o tempo todo. E eu já conheço. Então, cara, pensa que eu sou o Zé Mané. Eu nunca precisei desses viados. Pelo amor de Deus, eu não tenho nada contra viado. Os viados me conhecem. Eu amo os gays. Só que nunca nenhum gay me cantou. Nunca um gay deu em cima de mim. Faltou com respeito, porque ele sabe da minha opção sexual. Ele sabe. Agora, lá na Rede Globo, isso não aconteceu. É um vídeo muito forte, né? Ele não mede as palavras. Viu aí que ele falou tudo que realmente ele sentiu e não teve medo de falar. E, evidentemente, não vai dar o nome de diretor, mas ele falou que os 11 diretores do núcleo de novela da época fizeram isso. E que agora deve estar pior. Ele falou, agora deve estar pior. Eu não sei hoje em dia como que é mais. Eu acho que hoje em dia está pior. Hoje em dia é pior. Hoje em dia é uma panela tão grande. E termina dizendo isso. Então, a gente fica decepcionado. A gente fica entristecido. Por isso que tem nas novelas tanto homossexualismo, tanto mulher com mulher, homem com homem. Nas novelas, porque os diretores são todos gays, todos homossexuais, todos deturpados. Por isso que eles colocam goela abaixo da gente, essa podridão. destruindo a família brasileira, destruindo os conceitos cristãos, desrespeitando aquilo que a gente aprendeu na infância. E a gente pode ter opções sexuais. A gente pode ter nossas opções, mas a gente não pode simplesmente pulverizar. A gente não pode simplesmente banalizar tudo isso que vem acontecendo no lado sexual da vida das pessoas. Muito obrigado. Comente aí o nosso vídeo. Eu costumo ler todos os comentários. Eu gosto de ler os comentários. Pessoas do Brasil inteiro, e às vezes até de fora, fazem os comentários. Eu acho muito importante. porque mostra que a gente tem uma ligação, não é? E há uma aproximação entre eu, o nosso canal, e você. Muito obrigado por nos assistir. Sempre se inscreva no canal. Compartilhe nosso vídeo. Toque o sininho. Um grande abraço e até a próxima. Tchau.